Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje, Rocket League, brothers! Vocês reclamaram, algumas pessoas reclamaram, falaram, ah, a gente não gosta tanto da solo ranked, não sei o que, então, coloquei no modo Rumble de novo, que é esse modo bizarro, cheio de itens, também é um dos meus modos favoritos pra brincar. Ele é mais sorte, né? Ele é bem mais sorte, e a gente entra nessa arena bizarra aqui, mano. Ah, caraca, essa aqui eu nunca joguei, primeira vez. Primeira vez mesmo, vamos tentar pegar o máximo de turbo que eu conseguir aqui. Joguei ele pra cá, beleza, posicionei pra cá, vamos nessa Patof, errei! Nossa, essa aqui, cara, olha que difícil, velho! Na moral, que difícil isso. Bola que ficou ali numa posição bem, né, desagradável. Pera aí, dá um freeze. Puto, o tapa foi bom, hein, mano? O tapa foi bom pra cacete. Hum, cara, chegou no socão. Puto, o cara mandou uma excelente bola agora. Tirei. Boa, garoto. Vamos lá. Mandando bem. Nossa, que mapa maneiraço, velho. Esse aqui eu nunca tinha jogado ainda não, mano. Essa foi linda, hein? Eu me joguei com o imã e tentei planar perto da bola pra puxar ela pra dentro do gol. Olha que bonito. Uia. Olha, esse foi o esquema, ó. Nossa, que laço, amigo. Meu Deus. Quanto mais tempo o imã exerce na bola, mais força ele tem. Por isso que o meu imã ganhou do imã do cara. Vamos por aqui, assim, ó. Eita, porra. Os caras simplesmente deixaram, mano. Cara, que mapa bonito. Peraí. Pou. Peraí. Porra, 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 não. Nossa, olha o cara teleportou na hora certa, velho. Puts. Ai, pior que foi toque meu ainda, tapa meu. Olha, esse teleporte aí ferrou muita gente, mano. Puta, que azar. A gente faz mó gol bonito, esse cara faz mó gol cagado da porra. Peraí se conseguiu desviar essa bola, impedir que ela fosse pro gol. Dá a volta aqui por fora. Vai pegar ela por esse ângulo. Você vai perder o controle, amigão. Vamos lá, gente. Joga a bola por lá. Isso. Ah, sério que o outro não tá bom? Com ultra força. Que azar, que azar. Hum, bola tá ali, a bola é boa. Eita, alguém tirou de mim. Peraí. Vamos lá. Posiciona de novo. Tô com um ganchinho. O ganchinho é maneiro. O ganchinho é legal, hein. Posicionar bem aqui. Vim pela lateral do campo, garoto. Aqui agora. Ah, não. Não. Ah, cacete. Não era o que eu queria, mano. Realmente não é o que eu queria. Deixa eu recarregar aqui os turbetes. Dá pra posicionar. Ah, não, 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 não. Nossa, que golaço. Maluco. Se essa vai pro gol, véi. Deixa eu zerar essa ultra força logo, que é um dos negócios que eu menos curto. Ah, consegui. Beleza. Mandei um bom aerial com super força. Hum, essa aqui era boa, hein, mano. Tchau pra você, amigona. Alguém tem que tirar essa bola daqui, pelo amor de Deus. O garoto saiu. Também recarregando os turbetes. Também um teleporte ali, é troco de nada. Beleza, socão. Socão é maneiro. Socão é maneiro, dá pra fazer. Se diz que a bola atravesse o campo aqui, ó. Ah, não, velho. O cara tirou da minha mira. Puta vida. Recarrega essa bagaça aqui. A partida tá muito difícil mesmo. Ué, mas ela tava congelada e se mexendo. Não entendi essa, não. Cacete. Boa, garoto. Eu tentei me posicionar, me jogar pra trás da bola. Eu queria ir pra cima, pra jogar o ganchinho de cima, grudar nela e jogar lá na direção do gol. Eu não consegui, mas meu brother foi ali, empurrou e fez esse golaço. A partida tá boa, velho. Tá naquelas partidas suadaça. Isso é louco. Vamos de novo aqui, ó. Hum, não peguei essa bola, sério. Pô, fiz direitinho o voo. Calmou. Hum, perigosíssima bola, meu Deus. Não! Caraca, eu não entendi nada que aconteceu, velho. Esse teleporte me quebrou a perna. Olha que azar. Ah, se eu conseguisse me afastar um pouquinho ali. Beleza, esses caras empataram, velho. A gente não tá esperando isso aqui não, mas vambora, vai. Deixa eu ficar mais ou menos aqui na região do gol. Ah! O kick... Eu tomei esse gol no kick da bola. Não pode ser. Tô bem, não. Ainda bem. Ainda bem, amigos. Mas foi por pouco, hein. Ah, sério, mano. Eu tô com super força pra quê, velho? Nossa! O cara fez questão de roubar o meu gol. Mas foi lindo. Foi meu. Esse aí foi meu. Considera o meu. Consegui dibrar ali direitinho, ó. Ai, que sujo. O cara foi lá só pra dar aquela... Para, eu quase tirou o meu gol. Filha da puta. Tudo bem, vai. É importante ter a vitória, time. Vamos dar essa. Rasguei aqui. Boa, garoto. Vamos bem nessa. Ai, gente. Tá sem turbo. Não tinha muito pra fazer, não. Tá, não deu. Pera aí. Ou alguém meteu o fly ali. Ou alguém meteu o teleporte. Ah, mano. Que teleporte bizarro foi esse, velho? É agora, é agora, é agora. É agora. Belo puxão. Vamos posicionar daqui. Hum, deu errado, deu errado, deu errado. Pera aí, pera, pera, pera. Tornado, 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 tornado. Hum, não deu. Pera aí, vamos correr pra cá. Então, a gente tenta tirar essa bola daqui de qualquer maneira, né? Bom, bom tapa. Ai, meu Deus. Eu quase fiz essa. Nossa, eu fui muito pilotando ali. Vocês viram o voo? Ah, ia ser o gol mais lindo da minha vida, mano. Ah, sério? Dá um teleporte aqui. Vamos voltar pra esse ponto que tá bom. Maluco, que partida! Nossa, que jogão, velho. Caraca. Vamos fazer o seguinte, ó. Perdeu o controle de novo. Talvez seja uma coisa boa isso aqui. Nossa, linda bola, rapaz. Ajeitada minha, hein? Ó. Foi bonita, foi bonita. Bonita partida, brother. Olha aí. Que beleza, que beleza. Que orgulho. Esse mapa é novo. Eu nunca tinha jogado. Ele é bem legal. Novo não, né? Acho que ele não é novo. Ele só é novo pra mim. Mas é muito divertido, mano. Muito difícil também. Ó, eu tô com um negocinho de congelar. Sério? Congelei. Não sei pra quê. Ó, gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, seu favorito. Eu tô trazendo porque muitas pessoas pediram pra eu trazer mais do Rocket League assim, né? Mais sem edição. Mais uma partidão ali do modo itens. Deixe aí nos comentários o que você prefere. Ranked ou modo itens. Também deixe seu joinha aí. Anyway, estou aqui nos Estados Unidos jogando com os gringos, pra quem não sabe. Então é isso aí, ó. Um beijinho pra vocês, gente. Tamo junto. Até a próxima e valeu.